Essa não pessoal, uma nova valentona está assustando os estudantes na escola do PKXD Mas a cada like nesse vídeo a gente vai derrotar a valentona Então se você quer ajudar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Vai rápido, a gente não tem muito tempo Ai ai, ainda bem que eu consegui chegar cedo pra aula hoje Na aula de ontem eu me atrasei e eu levei a maior bronca da professora Então vamos correndo pra entrar na sala de aula, galera E pera, parece que tá tendo uma movimentação estranha aqui O que tá acontecendo aqui, galera? Parece que tá uma pessoa correndo, fazendo cara de brava pra outra Ei menina, por que você tá correndo atrás dela, fazendo essa cara de brava? Ah, o que? Tá falando comigo, garoto? É, eu tô sim, tá tudo bem Você tá precisando de algo, você parece brava Eu tenho ideia, eu tenho um hambúrguer na minha bolsa Se você quiser eu te dou Sempre que eu tô bravo eu com um hambúrguer e fico muito feliz Ah, o que? Que história é essa, garoto? Quem é você, afinal de contas? Ah, meu nome é Noylan, e o seu? Ah, Noylan, ah, então é verdade Então você tem, existe aqui mesmo nessa escola Pera, como assim eu existo na escola? Eu estudo na escola? É, estavam os boatos aí de você Que você é um garoto que não deixa ninguém fazer maldade, nem fazer bullying, essas coisas assim Ah, na verdade eu só espalho uma corrente do bem Porque isso, na verdade, todos deveriam fazer, sabe? Não é certo a gente ficar bravo com as pessoas, fazendo bullying, etc E você parece ser nova aqui, né? É, você tem cara de ser fofeio mesmo, e eu sou nova, sim Ah, então tá bom, eu já vou te explicar as regras Não pode ficar bravo Você tá falando demais, garoto Eu vou te ensinar uma lição, é isso mesmo Ah, não, tá bom, o que você vai fazer comigo? Não faz nada comigo, por favor Vai, ali pro armário, agora, vai Entra aqui, entra Eu conheço o diretor, hein Ah, não Já não basta sofrer bullying pro Brutus, que é um menino Entra logo, garoto Agora uma menina O que você vai fazer comigo? Entra no armário agora Vai lá Você vai me prender no armário? Entra logo Nossa, tá bom Que chata Ah, não Que coisa chata, mano Eu vim parar dentro do armário de novo Por sorte, ela me prendeu naquele armário que tem uma passagem secreta E eu vim parar aqui nessa sala secreta da escola Que é tipo um andar aqui, que é meio escondido, sabe? Mas eu não queria vir parar aqui, galera Agora já era Como é que eu vou escapar daqui, ei? Ah, não, 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 não Até eu escapar, eu já vou ter me atrasado pra aula de novo E agora... Hã? Pera Valentônia? Ah, e aí, Naila? Como é que você veio parar aqui? Pera, você... Ah, não Tá vendo só? Você fica fazendo essas coisas comigo, Bully? Eu tô sentindo que alguém foi lá e te prendeu também, né? Deve ter sido brutos Quem? Que é esse? Não conheço Eu vim aqui porque eu quis mesmo Hã? Por quê? Você veio... Você veio me salvar? Eu vim aqui ficar de olho em você É... Como assim de olho em mim? É isso mesmo Mas... Mas por quê? Você me prenderia e depois eu vim pra cá ficar de olho em mim? É porque... É porque eu achei você... Você... É fofo a palavra, fofo É Fofo? Você me achou fofo? É... Eu queria te conhecer... Melhor... Melhor... Peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi Você me achou fofinho e queria me conhecer E aí, pra isso, você me prende no armário? É fofinho não É só fofo, tá? Meu Deus É... Mas fo... Ô, Valentônia, deixa eu te perguntar Você já teve algum namorado? Quê? Credo eu não Sai fora com essas conversas aí, hein? Ah, agora eu já entendi Por que você não teve? Quando você acha um menino fofo Você não prende ele no armário pra falar com ele Você convida ele pro jantar É... Eu só queria passar o tempo... Quer dizer... É... Eu queria saber se você sabe sair do armário É isso mesmo? Ah... É lógico que eu sei Porque apesar de eu parecer um nerd Na verdade Eu sou muito inteligente E eu também sou dono de uma escolinha dos espiões Então eu sou um ótimo espião É... Vamos ver se você tá falando a verdade mesmo Então tá bom Vamos nessa É... É... Na verdade pra gente escapar daqui é um pouquinho difícil Vai demorar um tempinho, sabe? Porque tem um longo trecho parkour Ah... É sério? É... É isso aí Mas não se preocupa Como eu já escapei daqui várias vezes Porque outros Valentônia já me prenderam, tá? Não foi você a primeira Eu sei escapar daqui, ó A passagem secreta é por aqui Tá vendo só? Ah... É... Até que você leva jeito nesses bagulhos aqui, hein Ah... É... Eu levo sim Mas me conta aí Já que a gente vai passar tanto tempo juntos É... Quem é você? Da onde que você veio, hein? Eu sou a Valentônia E eu gosto de bater nas pessoas Ah... Você gosta de bater nas pessoas? Sim É o meu passatempo preferido Ah... Tá bom Eu acho que a gente não vai poder ser amigo não Por causa disso, hein, Valentônia Me desculpa, tá? Ah... Esse negócio aqui tá muito difícil Eu acho que eu vou ter que quebrar alguma coisa aqui, hein Ai, meu Deus do céu Não quebra nada, não Eu te ajudo a escapar sem precisar quebrar nada Calma Pronto, Valentônia Tinha um atalho ali, viu? Não é tão difícil de passar Igual você tava achando Nossa, mano Valeu, viu? Você me ajudou bastante Ah... Não tem de que Eu sei que por trás desse corpo duro aí Tem um coração molenga Tenho quase certeza disso Coração? Eu não gosto dessas coisas não, hein Ah... Não gosto dessas coisas não, né? Mas me conta mais sobre você Por que que você se mudou pra minha escola, hein? Você era de qual escola? Ah... É que me expulsaram na minha antiga escola Quer saber... Eu nem ligo Te expulsaram? Eu não lembro nem o nome dela Pra falar a verdade Eu só fiquei duas semanas Ah... Por que você foi expulsa da outra antes também? Só porque eu coloquei a cabeça da menina na privada Ah... Só por causa disso, né? É... Ela falou que sabia nadar Eu não entendi muito bem Nossa, que coincidência Meu amigo Ah... É... Claro, claro que eu quero Claro que eu quero Valentonha É... Melhor do que você ser um inimigo, né? Se você coloca a cabeça das pessoas no vaso Ah... Prova de prova de química Porque eu sou muito bom em química Mas de resto Eu não sei como é que bate nas pessoas Sabe? Ah... Como assim? Eu pensei que você ia me ajudar a pegar o lanche do terceiro ano Ah... Por que pegar o lanche do terceiro ano? Mas... Mas... Ô Valentonha Você não tá entendendo direito as coisas, né? Vem aqui comigo Olha só Vamos fazer assim Se você quer tanto lanche, ó Pega a minha bolsa aqui Porque assim, ô Valentonha Eu sou dono de uma loja de hambúrguer Então... Você não precisa roubar lanche de ninguém Já que você é minha amiga agora Todos os dias eu trago um hambúrguer pra mim E vou trazer um pra você também É... Pera Você tá dividindo seu lanche por livre, espontânea, vontade comigo? Exatamente Não precisa bater em ninguém pra conseguir um lanche Nossa, que fo... Quer dizer É da hora, viu? Obrigada Que fofinho Você ia, você ia Eu sei que ia É... Eu errei as palavras Não era nada disso Ah, tá Então tá bom Agora, ó Vamos escapar logo Agora, ó Vamos escapar logo desse lugar Que é um andar secreto da escola A gente nem deveria estar aqui Galera Agora é melhor a gente escapar Vocês viram só essa menina? Ela é uma valentona Mas no fundo ela tem um coração molenga Eu tenho certeza que ela é uma pessoa boa Pessoal Então a gravidade zero está a todo vapor aqui no PKXD Mas nem só de competição a gente vive, não é mesmo? A gente também precisa ter o nosso tempo pra estudar Pra comer hambúrguer E se tem um lugar que é perfeito pra isso tudo no PKXD É a escola E o admin me pediu pra vir aqui na escola hoje Pra fazer essas coisas Comer hambúrguer e estudar E descobrir sobre o mistério que tá rolando aqui na escola, galera Então a gente vai meio que fazer uma investigação E assim, quem sabe, ganhar mais pontos pra nossa equipe do Gravidade Zero Então, ó Já deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho se você não for inscrito ainda Pra me ajudar, beleza? Porque a investigação que a gente vai fazer Vai precisar de muito like Pra recarregar a máquina de teorias, mano Porque basicamente A investigação é sobre Essa parte da escola A parte da cantina, galera Não dá pra entender o que tá acontecendo aqui Por que essas coisas estão flutuando, mano? Olha como é que tá Os bancos aqui Ih, meu Deus Dá pra eu sentar no banco Eu fico no banco de cabeça pra baixo Que que é isso, gente? A gente vai precisar investigar Mas vocês repararam que quando eu passei com a máquina de teorias Aqui do lado dessas máquinas, galera Veio um sinal Na hora que a gente passou aqui do lado do armário Tinha tipo um negócio apitando Como se aqui tivesse uma detecção de gravidade maior do que as outras Deixa eu investigar o que tá acontecendo Parece que a força maior tá vindo daqui Ai, galera Essa não Eu já tô preso nesse armário aqui há mó tempo E ninguém nem pra aparecer pra me salvar É lógico que ninguém vai vir aqui, né? Até porque Não dá pra eu escapar daqui Todo mundo tá lá fora jogando os minigames Só eu tô preso aqui E eu só consigo ver por essa frestinha aqui, galera Hã? Pera Uma pessoa ali É minha salvação Finalmente Oi Alô Oi de casa Tudo bem? Menina Aqui Tá me ouvindo? Você me ouve? É aqui? É, eu tô no armário Vem cá Essa não Deu tudo errado Você entrou no armário também Ah, mas sim O que que tá acontecendo? Ah, eu tentei fazer com que você me salvasse Mas você não percebeu ainda? Pera, que lugar é esse? Esse daqui é o armário A gente tá preso agora no armário Porque eu te chamei pra você vir me salvar E você não veio me salvar Ah, eu não acredito Como assim? Você não explicou antes Eu pensei que você precisasse de ajuda Ah, é porque você foi fusticar no armário Eu te chamei E aí você abriu a porta Só que acontece que esse armário Tá com algum problema de pressão E eu vim investigar isso Só que no meio da investigação Eu acabei ficando preso Nossa E agora eu tô presa também O que que a gente vai fazer? Ah, meu Deus Calma Eu preciso pensar Eu sou um espião E o espião sempre pensa nas coisas Ah, tá bom Eu já sei Eu tive uma ideia Eu vou comer um hambúrguer Que eu trouxe na minha bolsa Pronto Esse vai ser o melhor passatempo Pera, mas aí você vai comer o hambúrguer E qual é a parte que a gente sai daqui? Ah, mas eu não falei que a gente ia sair daqui Eu falei que ia resolver o problema E meu problema é fome Então a gente tá preso aqui até quando? Ah, até alguém vir salvar a gente Porque já estamos nós dois presos aqui nesse armário Eu acho que não cabe mais ninguém aqui, né? Ah, não senhor Pode arrumar um jeito de tirar a gente daqui Ah, porque... Ei, você parece ser tão legal Eu queria até te conhecer melhor É, é... Se bem que a gente tenha um bom tempo aqui pela frente, né? A gente podia conversar mesmo Até alguém vir aqui tirar a gente Pois é Eu reparei que você gosta bastante da cor azul, né? Sim, eu sou do time Volts Volts até morrer Ah, eu também sou do time Volts Volts até morrer Que legal Ai, nossa Então... Pena que não dá pra gente ganhar pontos Aqui dentro desse armário Pro nosso time, né? Ah, talvez deu Ai, a gente não sabe Até porque Só de estar jogando PKXD A gente já junta vários pontos Pro nosso time Então, eu acho que a gente ganha Alguns pontinhos, sim Hum, interessante A gente podia bolar uma estratégia Pra quando sair daqui A gente jogar junto com o nosso time Boa ideia Ah, aliás Qual que é o seu nome mesmo? Ah, meu nome é Vitória E você é? Vitória Eu sou o Noylan E o meu sonho é conseguir a vitória Mas do time Volts É claro Tô falando, você entendeu? Tipo, porque a gente tem que vencer O time Flame E não sei o que Você entendeu o que eu quis dizer, não é? Ah, eu achei você muito fofinho Ah, você me achou o que? Sim, eu gostei de você Ah, é, eu também gostei bastante de você Mas você falou agora E me fez lembrar uma coisa, Vitória Sério? O que? Sim Eu vim pra escola com o meu pet detetive O Ninja Isso significa que ele deve estar na escola ainda Eu acho que ele pode salvar a gente Nossa, então chama ele Ah, é, mas o problema é que se ele estiver na cantina da escola Já era Porque a cantina da escola tá com gravidade bugada Então ele pode estar preso lá É, ou ele pode estar comendo um hambúrguer que nem você, né? É, verdade Mas espera Eu tenho aqui outro hambúrguer Um hambúrguer supremo Com certeza ele vai sentir o cheiro E ele vai vir pra cá Quer ver? Espera só pra você ver Ah, eu duvido que ele vá aparecer por aqui Mas se bem que se ele aparecer Eu te dou um prêmio Ah, que prêmio? Você vai me dar uma taça de campeão do Gravidade Zero? Ah, eu posso te dar um beijinho Ah, um beijinho? Mas, mas, eu não precisa Eu só vou tirar a gente daqui Porque a gente precisa salvar o nosso time Ah, mas você vai ver só Ele nem vai vir, nem vai precisar Não vai vir, não? Ele já tá aqui Olha as patinhas dele ali embaixo Ah, é ele mesmo Ah, eu não acredito Promessa é dívida, né? Ah, meu Deus Você me deu um beijinho mesmo E o Ninja pegou o meu hambúrguer Mas tudo bem Ninja, tira a gente daqui agora, amigão A gente tem uma copa pra ganhar Boa, amigão É só você pular na maçaneta E tirar a gente daqui Vai, ajuda a gente, por favor, Ninja Ai, eba Ninja Parabéns, amigão Você conseguiu salvar a gente Ah, muito bem, Ninja Obrigada Agora, vamos lá Que a gente tem um torneio para vencer É verdade Eu gostei de te conhecer, Vitória Eu acho que a gente pode até Ir jogar junto Pra juntar mais pontos Pro nosso time Volts O que você acha? Ai, você tinha dúvidas sobre isso? Com certeza Vamos Ai, mais um pouquinho Eu tenho certeza que se eu continuar treinando Eu vou me tornar o melhor jogador de futebol Que essa escola já viu E assim Ganhar o Interclasse Assim os garotos da minha sala Nunca mais vão me zoar que eu errei aquele chute Mas era um chute muito difícil Eu estava na frente do gol E o goleiro não estava lá E mesmo assim eu errei Tá, eu sei que parece um chute fácil Mas mesmo assim eu errei, galera Eu acho que eu não levo muito jeito Pro futebol não Mas tudo bem Quando eu estou jogando sozinho Eu até que sei fazer alguns gols O problema é quando aqueles valentões Ficam jogando e me chutando Eles são muito maiores do que eu Então não vai dar certo pra eu jogar com eles Talvez eu tenha que jogar num time novo E ai Meu Deus do céu, galera Essa história toda me cansou Jogar futebol correndo e falando ao mesmo tempo Não é uma ideia muito boa não Então eu já sei o que eu vou fazer Tá na hora do lanchinho Exatamente, galera Depois de fazer alguma atividade física É sempre bom se alimentar Porque eu amo comida Mais do que atividade física Então vamos correndo pro refeitório Mas, peraí Na verdade A gente tem que tomar um banho antes Pra atirar É sacatinga do corpo Meu Deus do céu Né, galera Porque eu acabei de jogar bola Então eu tô muito, muito suado Então vamos correndo pro vestiário E antes da gente chegar lá Você que tá assistindo o vídeo Já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Tá, galera Então, ó Faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão E depois eu vou voltar pra treinar Porque eu quero ter uma taça Igual essa na minha escola E que eu faço vários gols Agora vamos Onde que era mesmo o vestiário? Aqui é a sala do treinador Aí aqui do lado é a cantina Pra gente lanchar Ai, onde que é? Achei O vestiário é logo aqui Ai, meu Deus do céu Como é bom Uma banheirinha pra gente relaxar Ah, o que é isso? Uma menina do vestiário dos meninos Socorro! Não, não Ô, Noila A gente tá preso aqui Eu não consigo mais sair O que você tá fazendo aqui? Porque eu precisava muito usar o banheiro E aí esse daqui era o banheiro mais próximo Só que daí Eu fiquei presa Eu não consigo mais sair, olha Tá preso Paty, como assim preso? Você não consegue sair? Peraí, o que é isso? Parece que... Você também não Tem uma espécie de campo aqui Que não deixa a gente passar Que coisa mais estranha Parece que tá bloqueado Ai, como é que a gente vai sair daqui? Ai, meu Deus Eu vou ficar... Peraí, deixa eu ver por quê Ah, lógico que a gente não vai conseguir sair Já passou do horário A escola toda fica trancada nesse horário, Paty E o vestiário não é diferente Ele tá trancado Não dá pra ninguém entrar e nem sair Também, o que é que eu fui inventar de fazer tomando banho? Nunca é uma boa ideia tomar banho E agora, como é que a gente vai sair daqui, Noila? Dá um jeito Ai, tá bom Pensa, pensa, pensa Da última vez que eu joguei futebol com os meninos Eles estavam comentando de uma lenda urbana da escola Eles falaram que esse chuveiro aqui na escola Um dos chuveiros tem uma passagem secreta Que leva a gente pra um lugar super misterioso Mas eu não sei que lugar é esse, não Ah, então vamos A gente não pode ficar aqui Vai, entra aí no chuveiro Mas e se esse lugar for um lugar muito, sabe Meio perigoso Ai, mas você vai querer ficar aqui no banheiro Cheio de cocô aqui na nossa privada Ah, é, tá bom Talvez não seja a melhor ideia ficar aqui nesse vestiário Então vamos A gente só precisa descobrir qual que é a cabine certa Então entra aqui comigo Eles disseram que a gente só precisa entrar E ligar o chuveiro e... Ai Acho que não é esse daqui não, Paty Deve ser alguma outra cabine Ai, já me molhou Tá, vamos testar de novo então A gente entra aqui e... Também não é essa não Tá, vamos pra próxima, vai Ai, meu Deus Eu acho que isso é mentira Entra nessa Ai, também não é Tá, só pode ser essa última então Vamos, Paty A gente encontrou a cabine certa Ai Ai, Paty Que lugar é esse daqui? Tá cheio de água nesse lugar Meu Deus, Naila Onde você trouxe a gente? Ah, eu disse pra você Que o lugar que a gente vinha Era um lugar meio perigoso Você falou que era melhor do que ficar no vestiário Então? Ah Mas eu achei que perigoso com monstros E não cheio de lava Ah, é a mesma coisa Porque os dois podem nos matar Então vamos tomar cuidado Pra gente poder escapar logo desse lugar Três dias depois Ai, meu Deus do céu Ah, ai Paty Eu nem acredito A gente conseguiu voltar Finalmente Ai, você viu só Eu achei que a gente ia ficar preso pra sempre Dentro do banheiro Ah, eu também tava achando Na verdade Parece que aquela passagem secreta Do chuveiro no vestiário Leva a gente pra algum lugar Embaixo da escola Mas É uma bagunça lá Eu nem sabia que aquele quarto secreto existia Eu não quero voltar lá Nunca mais Ai, eu também não Bom, agora a gente já sabe, né Que a gente não deve entrar no banheiro em tal horário E a gente tem que avisar nossos amigos também, né Ah, eu não vou avisar ninguém Porque ninguém me avisou O que era No vestiário secreto Aquela passagem secreta Já é um boato Há muito tempo Mas Todo mundo vai ficar muito feliz Quando descobrir que eu sei o que tem lá E que eu fui corajoso o suficiente E enfrentei o perigo Ai, é verdade Você salvou a gente Nossa, se não fosse por você Ela não seria que seria de mim Ah, mas não se preocupa Esse é o trabalho de um espião Salvar quem está precisando E decifrar os enigmas Ai, Noylan Eu fiquei muito feliz por você ter me salvado Você foi o herói do dia Você merece até um beijinho Ah, não, não Não precisa disso, não Ah, vem cá, vai Não, não precisa disso Tá bom, Paty É, não precisava me dar um beijinho Só porque eu salvei você É, mas tá tudo bem É um beijinho de amiga, né Porque nós somos amigos, né Lógico, Noylan Eu agradeço muito, viu Bom, mas Agora eu preciso ir Porque Senão eu vou perder a minha carona Tchau, Noylan Muito obrigada, viu Tá, até logo E eu tenho que ir logo Pra não perder o ônibus Mas A Paty É a menina mais famosa da escola Ela é a melhor amiga da Tiffany E da Cherry Mano, como é que a Paty me deu um beijinho no rosto Eu não consigo nem acreditar nisso Tá vendo Eu tô muito nervoso, galera Porque hoje é meu primeiro dia de aula Aqui na escola ninja Eu tenho aqui nesse papel Todas as instruções Mas o problema é Tá escrito em japonês Eu não sei ler japonês Eu preciso achar aqui Alguém que me ajude a falar japonês Ou que sei lá Porque senão eu não vou entender nada da aula Será que o meu professor também fala em japonês, mano? Ai, ai Essa vai ser engraçada Então, antes de eu procurar alguém aqui Pra poder me ajudar Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E também Ativa o sininho Vai Faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão Ai, meu Deus Que vergonha Já tô passando vergonha Tem uma pessoa escutando eu falando sozinho aqui Mas eu não tô falando sozinho Eu tô falando com vocês, né, galera Ah, oi, tudo bem? Eu não tava falando sozinho, tá? Eu juro que eu não sou maluco Ah, eu percebi que você tava precisando de ajuda Tá tudo bem? Ah, eu tô É porque eu tenho esse panfleto Mas tá tudo escrito em japonês Eu não sei falar japonês Ah, tá Deixa eu ver aqui Ah, tá É aula teórica Ah, mas eu não tava muito afim de fazer aula teórica O que você acha de a gente fazer outra coisa? Peraí, mas essa aqui é a minha aula Não é a sua aula Peraí, você é da mesma sala que eu? Sim, exatamente Ah, tá Não tinha como eu saber Porque tá em japonês Eu não sei nem qual é a minha sala Ai, ai, ai Tá, mas por que você não gosta da aula teórica, hein? Ai, é muito chato Eles só ficam falando É só pra você aprender a canalizar o chakra Não é nada demais Peraí, mas canalizar o chakra não é importante? Ah, não muito A gente tem que aprender mais questão de forças E também jutsus, né? Que é o mais importante Ah, tá Então, tudo bem Eu acho que a gente pode, sei lá Jogar futebol ninja Enquanto a gente não vai pra aula Ah, eu não sei não Pode ir algum sensei passar por aqui E ver a gente Deixa eu pensar E se a gente se escondesse ali naquele armário? Qual armário? Aqueles ali, olha só A gente se escondia Até acabar a aula Ah, é uma boa ideia É, a gente pode se esconder lá E aí depois a gente vai e sai do armário Sim Quando alguém passar A gente sai correndo E vai embora Fazer outra coisa Hihihi Tá, vamos Boa ideia Boa ideia Boa ideia Tá bom Mas eu não tenho um armário Você tem algum armário? Ah, e o meu é esse daqui Olha só Qual? 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 Esse Mas a gente vai se esconder Os dois no mesmo armário? Ah, é melhor, né? Porque se passar alguém E abrir o armário Você vai estar ferrado Ah, tá bom Então, eu acho que é melhor mesmo Vamos se esconder então Vai Ai, ai, ai Ainda bem que eu sou pequenininho Ai, meu Deus do céu Tá tudo escuro aqui Ai, chega mais pra lá Você tá ficando no meu pé Chega você pra lá Eu não tenho mais espaço aqui Pera Pera O que é isso aqui embaixo? É um livro? O que é isso? O seu fone tá batendo aqui na minha orelha Ai, meu Deus do céu Ah, a propósito O meu nome é Noylan E o seu? Ah, Noylan Prazer Eu sou a Serena Ah, prazer, Serena Pera Tem uma frestinha aqui em cima Eu acho que eu consigo enxergar O que é que tem ali Olha Eu tô vendo ali Não tem ninguém no corredor Peraí, Serena O sensei tá passando ali Silêncio Silêncio Olha lá embaixo Pera Ele não pode ver a gente aqui? Não Senão ele vai ver que a gente não tá na aula dele Ah, tá bom Então Então eu acho melhor a gente ficar quietinho Esperar ele passar, né? É E quando ele passar A gente sai correndo E vai pra outro lugar fazer outra coisa Tá bom, então Três dias depois Boa, Serena Olha só Não tem mais ninguém passando aqui no corredor Então eu acho que a gente tá seguro, né? Tá Então abre a porta aí, Noylan Tá bom, tá bom Pera Peraí Por acaso dá pra abrir a porta pelo lado de dentro? É... Pera Vai me dizer que a gente esqueceu a chave Ah, peraí Mas o armário é seu Eu nem tenho a chave, Serena Ah, então quer dizer que eu esqueci a chave Tá Agora já era A gente tá preso aqui E o pior Todo mundo já foi embora da escola Nem que a gente gritasse Ninguém ia escutar a gente A gente tá preso pra sempre É... Eu já sei A gente vai ter que passar pela passagem secreta Vai ser o jeito Peraí Como assim? Uma passagem secreta dentro do armário? Ah Ai, aqui chegamos Agora a gente já pode escapar Que lugar é esse daqui? Ah, eu não sei É meio que um lugar secreto da escola ninja Pera E tinha essa passagem secreta o tempo todo? Tinha É que ela é um pouco mais comprida Eu queria cortar caminho, sabe? Ah, mas a gente esperou um maior tempão E acabou tendo que vir pra cá Agora a gente vai ter que escapar desse lugar, né? Ah, mas não tem problema A gente consegue A gente é ninja Agora que eu fui ver Você ainda tá de máscara Ah, é verdade Você tirou a máscara Ficou bem legal É lógico Tava muito calor dentro daquele armário Você podia tirar a sua também Eu ainda não vi o seu rosto de verdade Não... Tá legal Então Eu vou fazer Ou então Você quer manter a sua pose de ninja secreta das sombras? Não, não Não é isso Pronto Ah Nossa Você é bonita Eu achei que você não queria tirar a máscara Porque você não gostasse do seu rosto Na verdade é pra manter a minha identidade de ninja secreto Ah Você é uma ninja secreta bem bonita Pra falar a verdade Agora Eu acho que você que deve mostrar o lugar Pra gente escapar daqui, né? Tá Então vem comigo A gente vem por aqui Ah Pera É um caminho parkour? É Eu falei pra você que ele era longo Você não acreditou em mim? E tem outros ninjas que passaram por aqui Aparentemente Ai, ai Mas tudo bem Pelo menos nós somos ninjas Então não vai ser uma tarefa difícil escapar daqui, né? Ah Eu espero Porque às vezes eu até me perco nesse lugar Ai Meu Deus Tá Retira o que eu disse Tá sendo uma tarefa complicada escapar daqui? Sim Oi Uou Ah Ai Tá vendo só? Nem é difícil Eu já precisei escapar por esse caminho outras vezes Ah Tá Por isso que você é tão bom Então vai na frente, senhorita ninja Me mostra o caminho Tá Então a gente vem por aqui Toma muito cuidado com essa lava, hein? Tudo bem Pode deixar comigo Vem parkour Eu entendo Até porque antes de eu ser ninja Eu era um ótimo espião Então eu tô só usando as minhas habilidades Ai meu Deus Que lugar é esse? Ah Então quer dizer que você era espião É Eu era tipo assim Metade espião Metade youtuber E agora Eu resolvi entrar na escola ninja Sabe? Ah Então você vai se dar muito bem Ah Com certeza eu vou Lógico Se eu conseguir escapar daqui antes, né? É Tá um pouco difícil Mas a gente consegue Eu tenho certeza que sim É verdade Olha só Eu passei desse banheiro alagado Boa Você conseguiu passar também, Serena Ah Eu acho que eu tô um pouquinho enferrujada aqui Mas não tem problema A gente vai conseguir É Vamos sim E esse lugar aqui é muito grande por algum acaso Eu já tô querendo sair logo daqui Não É só a gente ir mais um pouquinho Que a gente consegue Vai Vamos lá Tá bom Então Ai Eu acho que na verdade É aqui a saída A gente conseguiu Viu só? Tá Agora eu acho que eu preciso ir pra casa Minha mãe já deve estar preocupada comigo Porque eu tô muito atrasado Hum Eu tenho algumas missões ninjas Para resolver Então a gente se encontra depois Ah Pera Como assim se encontra depois? Você quer ir pro encontro comigo? Ah Eu gostei muito de você Sabia? Você é muito legal E é Bonitinho Eu sou bonitinho Ah tá bom A gente pode se encontrar Tá bom Até logo Ai meu Deus Onde é que eu saio daqui? Tá bom Tá na hora de eu ir embora agora Pessoal Deixa o like no vídeo Eu não Pera Onde é que eu tô? Como é que eu volto desse lugar? Eu acho que eu tô embaixo da escola Ai Eu preciso ir embora daqui Eu tenho aqui na minha mão Um hambúrguer Mas dessa vez ele não é pra mim pessoal Porque ele é pra uma pessoa muito especial A Gigi Ela falou que queria se encontrar comigo depois da aula Então eu tô aqui sentadinho esperando ela chegar E antes dela chegar eu tenho um desafio pra fazer pra você Você que tá vendo o vídeo tem que deixar um like aí embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho Tá galera Então ó Faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão Mas nossa Ela tá demorando bastante Eu confesso que tá dando vontade de comer esse hambúrguer Mas eu não vou comer não Porque é uma surpresa pra ela Então eu vou ser firme e forte Alguns momentos depois Nossa senhora Esse hambúrguer tava gostoso mesmo Viu galera Mas pera Eu não vou conseguir dar o hambúrguer pra Gigi Mas também né Ela demorou um bocado gente Eu tô aqui esperando a Gigi A moto em pão E ela não chegou Ela me deu um bolo Alguma coisa de mal Deve ter acontecido mano Será que alguma coisa aconteceu com a Gigi? Não é possível Ela nunca me deu um bolo desses Eu fiquei esperando aqui Olha só Até depois da aula Todo mundo já foi embora Eu perdi até o meu ônibus da escola E eu não sei Bem como é que eu vou voltar pra casa Eu acho que eu posso pegar o meu carro né mano Deixa eu só pegar meu caderno pelo menos Pra eu fazer as atividades que eu não fiz aqui em casa Mano Ah Pera aí Eu escutei algum barulho Eu escutei algum barulho por aqui Olá Tem alguém aí Pera Esse barulho tá vindo daqui? Não O barulho tá ficando mais fraco Ele deve tá vindo daqui Será que alguém na piscina? Ah Pera Parece que tem alguém Que barulho é esse? Tem alguém preso nos armários? Peraí Eu conheço esse choro Pera Gigi Gigi Ei É você que tá aí dentro? Oi Noila Eu tô presa Me ajuda Noila Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo Gigi Pera Você tá presa dentro de algum desses armários Mas eu preciso descobrir qual que é Pra poder te salvar Ai meu Deus do céu Tá Fala alguma coisa pra eu seguir sua voz Eu tô aqui dentro Faz muito tempo Eu não consigo sair É esse aqui mesmo Calma aí Deixa eu abrir esse armário Deixa eu tentar Nossa A porta parece que tá Emperrada Calma aí Eu vou ter que fazer mais força Tá Toma cuidado aí dentro Eu vou puxar e você empurra Tá bom? Tá bom Eu tô tentando Faz muito tempo Mas tá emperrada a porta Tá bom Empurra Ai Gigi Pois é Eu não sei o que aconteceu com esse armário Na hora que você empurrou Meio que eu tentei entrar E aí eu puxei E você empurrou E aí a gente passou E aí agora eu tô aqui dentro Ah não Como é que a gente vai escapar desse armário agora? Eu não sei Porque parece que Agora ninguém vai conseguir salvar a gente É verdade Ninguém Então Não se preocupe Eu vou dar um jeito de tirar a gente daqui Dois mil anos depois Ai Meu Deus do céu Eu disse pra você Gigi Com a minha super espada escavadora Eu ia conseguir quebrar a parede do armário E assim resgatar a gente É foi muito legal Só que a gente veio parar na sala de aula E aqui é muito difícil de escapar Ai é mesmo Mas não tem problema Pelo menos a gente não tá preso em um armário Totalmente apertados E tava calor lá dentro É verdade É verdade E pelo menos agora você tá comigo né Então eu fico muito muito feliz Ai não tem de que Mas eu nem terminei de te salvar ainda Porque agora a gente vai ter que escapar Dessa escola aqui Ai meu Deus do céu O caminho pra sair dessa parte aqui da escola É muito complicado Gigi Ai eu sei Mas eu sei que você vai me ajudar Então tá tudo bem Tá É só deixar eu ir na frente E me segue Porque assim Não vai ter muito perigo Tá Deixa eu ver essa plataforma aqui Calma aí Gigi Ah tá Tudo bem Eu achei que ela era Ai Uma plataforma troll Então toma cuidado tá Tá bom Eu vou esperar ela baixar Pra não ter perigo de eu cair É verdade Senão Você ia cair direto na lava Mas Gigi Me conta O que que aconteceu Pra você tá presa Lá naquele lugar Ai aquele chato Daquele brutus Eu falei pra ele Que eu ia encontrar você E aí ele ficou bravo comigo E me trancou dentro do armário Aquele brutus Olha Nossa eu até Me desequilibrei ali Porque eu fiquei bravo agora Ele fez isso mesmo? Nossa Ele não sabe Por que ele tá mexendo hein Ai Eu tô Nossa Tô ficando bravo com aquele garoto E aí Se eu descobrir Que ele fez mais alguma coisa com você Olha Sabe o que que eu vou fazer? Sabe o que que eu vou fazer? O que? Ai Gigi Você não acredita Você não acredita Eu sou muito vingativo Quando eu quero E o que que você vai fazer? Porque eu não tô conseguindo Passar daqui não Noila Eu vou contar tudo pro diretor Viu como eu sou malvado? Mas o que 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 isso vai adiantar? Noila Noila É verdade É verdade Ai eu espero que sim Ai eu espero que sim Ele ficou muito bravo comigo Eu não sei por que Ah mas não se preocupa Pera aí Nada assim Muito sério que eu queria te falar Sabe? Era só isso mesmo Você não me convenceu Com essa história Mas tudo bem Você não quer me dizer Mas não se preocupa Porque a gente tem Um enorme labirinto pra passar E até a gente escapar dele Você vai me contar O que que você queria falar comigo Três dias depois Segredinho? Não Noila Claro que não Você tá assistindo muito filme Eu só queria saber Se você tinha feito O dever de química Porque eu não tinha feito E eu não queria que a professora Soubesse que eu não tinha feito Mas foi só isso Eu juro Nossa Gigi Calma Tudo bem Você parece um pouquinho nervosa Ai ai Eu tava só brincando com você Mas tudo bem Olha O céu já tá logo ali Isso significa Que a gente escapou Vambora Ai meu Deus do céu Gigi A gente conseguiu escapar Tá vendo só Ai meu Deus Noila Obrigada Você me salvou Sério Eu não sei o que Eu ia ser de mim sem você Ah Tá tudo bem Eu só fiz o meu dever Como um ótimo amigo Tá Mas agora me conta O que é que você Queria falar comigo Aproveita que tá Só nós dois Atrás da escola Na verdade Nós Sabe o que é É que eu Eu tenho que dar banho No meu peixe Tá bom Beijo Tchau Ai Meu Deus Galera Vocês viram só isso A Gigi me deu Um beijinho Mas Ela não quis me dizer O que ela tava querendo Falar comigo Ah não E agora eu sou curioso Tá Então faz o seguinte Gente Comenta aí embaixo O que vocês acham Mas eu não consigo Encontrar com as Rainbow High Mano Aquelas meninas Do desenho Dessa nova atualização Elas parecem muito legais Mas eu nunca encontro Com elas na escola Tomara que hoje Eu encontre Né Então ó Pra me dar sorte Me ajudar a encontrá-las Você que tá vendo o vídeo Já deixa o like Embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Tá gente Por favor Isso vai me ajudar Bastante Então agora Vamos ver Com todo mundo Deixando o like Eu tenho certeza Que eu vou encontrá-las Ah Na verdade Deu errado de novo Eu nunca vou conseguir Conhecer essas meninas Eita Galera Elas tão ali Olha lá Que legal Deu certo Ai mas eu acho melhor Você falar um pouco Mais baixo Vai que alguém escuta Esse babado É muito forte Ah você tem razão Acho que é melhor A gente ir pra base secreta Pra eu falar sobre isso Sim lá É mais seguro Vamos pra lá Galera Vem comigo Elas estão fofocando Sobre alguma coisa De garotas E eu quero descobrir O que é Mas pera Elas vão pra uma base secreta Pera aí O que elas tão fazendo Dentro daquele armário Pera A Violet entrou dentro De um armário E mano Pera aí E a Sunny A Sunny entrou também Cara como assim Pera O que que Pera Não Isso aqui foi um truque de mágica Como é que elas Pera Elas clicaram aqui Não Se eu clico aqui Aparece um livro Meu Deus gente Elas entraram aqui Dentro do armário Como assim Tá Deve ter alguma passagem secreta Aqui que eu não sei Onde tá Então Eu preciso dar um jeito De descobrir Tá Deixa eu fechar o armário Aqui Deixa eu abrir Mano como é que é um truque Pra entrar aqui Eu acho que é só eu fechar E pular assim Igual elas Ai Que lugar É esse De repente ele falou pra mim Que não podia ir Porque Quem é aquele ali Oi meninas Tudo bem Como que você entrou aqui garoto Ah Oi É na verdade Eu queria conhecer vocês Eu vi vocês entrando Naquele armário E eu pensei Nossa O que deve ter atrás Daquele armário E aí eu vim E entrei também E foi muito fácil Tá A passagem secreta de vocês Nem é tão secreta assim Eu como sou um ótimo espião Descobri Tá É só fechar a porta E pular O que Você fechou Você fechou a porta Ah Eu fechei a porta Por que Vai que alguém entrava aqui Não acredito Vai E agora Quando a gente vai sair daqui Ah meu Deus Além de bisbelhoteiro Ainda é burro Não pode fechar a porta Como é que a gente vai sair Ei Mas também ninguém me falou Tá Burro é quem fez essa passagem secreta As minhas Por exemplo Eu posso entrar e sair De qualquer lugar Mas não era nem pra você estar aqui Garoto Quem mandou você seguir a gente Ah É Desculpa Eu só queria conhecer vocês Sabe o que que é Vocês chegaram no mundo agora E tá todo mundo falando de vocês Ah Né Ah tá Mas então velho A gente vai ter que continuar Nossa fofoca depois Ah Me conta a fofoca Eu gosto de minha fofoca Eu sou amigo da Gossip Girl Tá Mas eu não vou contar pra ela a fofoca Não Agora Graças a você A gente vai ter que arrumar Outro jeito de sair daqui Tá Tá bom então E se eu arrumar um jeito de sair daqui Vocês prometem que no final Me contam essa fofoca Tá A gente conta sim Mas só se você tirar a gente daqui Então tá bom Nossa Eu quero muito descobrir Qual que é essa fofoca Ó Eu vi que aqui galera Tem uma passagem meio Não é tão escondida também né Eu ia falar que tava bem escondida Mas não é tão escondida Talvez seja por aqui Que faz pra sair Ah Nossa De onde surgiu esse buraco Ah Não pera Tava falando sério Vocês não tavam vendo isso daqui Tava tão escondido Ah Tá bom Tem algumas coisas que eu acho que realmente Só um olho de espião consegue ver Talvez essa seja uma delas Mas aqui vocês vão ter que tomar bastante cuidado Ou Vocês querem que eu pegue vocês no colo Com meus braços super fortes Não Tá maluco Você nem deve ter tomado banho hoje Ah Tá fedendo Ei Que história é essa Se tem alguma coisa fedendo Deve ser esse esgoto que passa embaixo da escola Eu não tô fedendo não Tá Ah Não sei não Viu Tá Toma cuidado com a lava aqui Quando passar da lava vocês vão ver Que não sou eu que tava fedendo Tá Ai Toma cuidado com meu lindo cabelinho Ah Pera aí Mas eu tô sentindo falta de alguém Você é a Violet Você é a Sunny Não tinha uma amiga de vocês Que tem o cabelo azul Meu Deus Ele faz muita pergunta É garoto Só tira a gente daqui logo Mas é que eu quero conhecer vocês melhor Eu vi no spoiler Que estavam chegando três garotas E aqui só tem duas Então tá faltando uma garota É Na verdade ela tá muito ocupada em algo secreto Ah Então Tá bom Né Nesse caso Tudo bem Nossa Esse banheiro aqui tá uma maluquice Deve ter muito tempo que ninguém vem aqui embaixo da escola Tá tudo bem aí meninas Não Não tá tudo bem Eu errei Ah Tá bom Eu vou ter que voltar pra pegar vocês no colo Né Ai Nossa Não Você tá se achando demais Ah É porque eu já fui e voltei duas vezes Agora foi só falar que eu errei Ah Tá vendo Você não consegue nem ajudar a gente Tá bom gente Então eu vou fazer assim ó Eu vou mostrar pra vocês um caminho mais fácil Tá É só pular E aí vocês caem em cima do negócio azul Pronto Não tem segredo Ah Bem gênio Tá Agora não se preocupem Eu vou achar o lugar mais fácil pra escapar desse banheiro aqui Gente Me segue Vai Tá Ai eu acho que eu falo Seguiu tá vendo Tá vendo É só questão de prática Agora vocês tem que pisar exatamente onde eu tô pisando pra não poder perder nesse desafio Ai toma cuidado com seu salto alto Violet Sim é só desfilar fica muito mais fácil É verdade vamos colocar nossos dotes de moda em prática Verdade Verdade Reta final hein Ai eu não vejo a hora de chegar Meus pés já estão doendo Ah Mas é porque vocês não fazem exercícios físicos não é mesmo Como assim a gente é linda de torcida Ah entendi Eu achei que vocês eram simplesmente bonequinhas Por isso que eu tava achando que vocês eram fracas Mas não Vocês são muito poderosas então Então ó Continua me seguindo Gente Eu acho que a gente deve tá quase no final Eu nunca entrei nessa parte secreta da escola sabia Ah então vai me dizer que você não sabe onde ela sai Ah eu não mas o que importa é sair daqui Até porque vocês não me falaram onde é que sai Vocês só me falaram que eu tenho que tirar vocês daqui pra poder descobrir a fofoca Ah tá legal né Eu não sei se isso vai valer a pena mas tudo bem E nem eu Ah vai sim É tanta trabalheira Não se preocupem não ó Agora a gente tem que passar por esse Uou Isso foi complicado meninas Vocês vão conseguir Três dias depois Muito bem Então vamos continuando Cara Essa saída realmente tá muito muito longe Eu não consigo acreditar E ainda tem um labirinto aqui na frente Não acredito Você falou que era rapidinho Ah ah Eu não tenho como saber Mas eu sou muito bom em labirintos também Não se preocupem Eu vou encontrar a saída desse daqui rapidinho Dois mil anos depois Pronto meninas é aqui Eu achei o final Eu falei pra vocês que eu ia conseguir Mas a gente tá aqui há quase uma hora Meu Deus do céu demorou muito Mas o que importa é que eu encontrei A passagem secreta pra gente sair Vem Fica todo mundo aqui pra gente escapar Uou Aê A gente conseguiu Tá vendo meninas Eu consegui tirar a gente do armário Dica do dia Vamos deixar ele sempre aberto Pra gente poder escapar da próxima vez que a gente estiver junto lá Foi legal Ah na verdade não Vai todo mundo conhecer o nosso esconderijo Ah é Não mas não se preocupa Só conheceriam se por acaso alguém gravasse pro YouTube e postasse Mas isso não vai acontecer não Relaxa Ah tá Então tá bom Agora Agora não Vocês não vão me enrolar Desembucha Vocês falaram que iam contar Qual era a fofoca Nem eu sei Você chegou e interrompeu tudo Conta tudo Violet É Violet me conta Ah eu quero comer um hambúrguer enquanto escuta essa fofoca Me conta aí Então Noylan Você perguntou sobre a nossa amiga azul e tudo mais Mas não sei se você percebeu que você tá vestido de azul Ah pera Eu sou ela então Eu sou a sua amiga azul Meu Deus do céu Isso Agora ele vai achar que essa é a fofoca Corre Ah pera Vocês tem que me contar o que que tem O que que tem aquela menina azul Ai meu Deus do céu Galera Tem alguma coisa envolvendo aquela menina azul Mas isso não vai ficar barato não Eu vou descobrir Porque a escolha dos espiões Nunca brinca em ação Não vai ficar barato 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 não